Música Acho que esse programa que nós fizemos com a Startup Farm ou a Red Visa foi um grande aprendizado para nós, tá? A gente se propôs a trazer realmente negócios de alto potencial. Logo de início a gente viu que a gente teve um volume recorde até então de número de inscrições, foram 750 inscrições mais ou menos. E o que foi muito interessante foi o aprendizado que a gente teve ao entrar nesse novo mundo do que você pode efetivamente conquistar de novos conhecimentos, novas ideias de uma forma diferente de pensar. A Visa foi muito parceira nessa jornada porque o time dos executivos realmente entrou no processo conosco, usando o networking para ajudar as startups. O programa da Farm ele é uma competição também e no final a gente tem um vencedor. Esse vencedor, nessa edição, vai ser decidido pelos nossos jurados e também por um voto da audiência. Música Eu queria parabenizar, em terceiro lugar, a Pinky! Música O grupo de startups era muito forte, várias ficaram ali empatadas na pontuação. E o segundo lugar é para a Vichys Group. Música Mas aí tinha que escolher uma vencedora. E quem ganhou foi a Onboard Mobile. Música A Onboard venceu por mostrar a capacidade de execução desse business e um business muito complexo e global. Com todas as críticas, todo o processo de co-criação que a gente teve ao longo do programa, a gente evoluiu muito a solução. E hoje ela é muito maior do que ela era seis meses atrás, quando a gente entrou no programa. Música Música Saída que iria se demodei hoje, sete empresas com grande potencial de mudar os mercados que eles estão se propondo a trabalhar. Nós continuamos, deixa de ser um programa para ser uma prática da Visa. Eu acho que cada vez mais a gente tem que, como responsabilidade, engajar esse mundo do empreendedorismo dentro da nossa realidade de empresa global. Música Música Música